Olá pessoal, bem-vindos ao canal Engenhabim. Meu nome é Fabrício e essa é mais uma aula de Habit Structure 2016. Na aula de hoje nós vamos falar sobre modelagem de armaduras para elementos de concreto armado. Hoje a gente vai modelar uma viga de concreto, tá certo? Antes daquele recadinho de sempre, por favor, assinem o canal, comentem, curtam e compartilhem os vídeos. Acessem também a nossa página aqui na internet, facebook.com, nossa página no facebook, né? facebook.com.br engenhabim e a nossa página na internet, engenhabim.com, para vocês ficarem ligados em todas as notícias aí sobre Habit, Nevisworks, Robot e tecnologias BIM em geral. Não se esqueçam de curtir a nossa página, certo? Vamos lá, para a aula de hoje. Como que a gente faz para poder fazer a armadura de uma viga? Deixa eu voltar aqui para a nossa estrutura em 3D. Deixa eu colocar em 3D arquitetura para ter uma visão melhor geral, né? Eu vou pegar essa viga aqui e vou armar ela, tá? Essa viga baldrame. Vamos lá, essa viga baldrame está aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a ferramenta corte. E fazer um corte aqui, a nossa viga. Deixa eu ver por que que não está pegando aqui o corte. O corte está acessível aqui. Por que que ele simplesmente não está pegando? Tá, ok. Foi criado aqui na vista 2, pavimento 2. Vou fazer o seguinte. Nossa viga baldrame está aqui, tá? Vou aqui, ó. Com a ferramenta corte que vocês já viram em aulas anteriores. Vou simplesmente aqui melhorar a nossa visualização. Aqui está selecionada a viga baldrame. Vou fazer o seguinte ainda, ó. Para melhorar isso aqui. Vou isolar esse elemento. Vou deixar só ele aqui aparecendo. E clico aqui em armadura, vergalhão. Aparece essa mensagem aqui que os ganchos serão incluídos, né? Nas definições de forma do vergalhão. É uma mensagem padrão e default. Olha só agora, hein? Primeiro, a gente tem aqui um plano. O plano de trabalho que a gente quer trabalhar. Eu vou colocar no plano de trabalho atual. Por que? A gente cortou essa viga, certo? Então a gente já está no plano de trabalho correto. Para isso que serve a ferramenta corte. Depois eu venho aqui e escolho. Eu só quero paralelo ao plano de trabalho. Paralelo ao recobrimento. E perpendicular ao recobrimento. O nome é bastante sugestivo, né? Já dá para a gente ter noção. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha aqui no desenho aqui embaixo. Que vocês vão perceber bem aí como é que é essa disposição aqui de modelagem de ferragem. Vou colocar primeiro aqui, paralelo ao recobrimento. Por que? Eu vou colocar primeiro aqui um estribo. Mas não é paralelo ao recobrimento, né? Seria paralelo ao plano de trabalho. O plano de trabalho que a gente cortou. Deixa eu colocar primeiro aqui o vergalhão. Eu escolhi aqui um vergalhão. O Revit já nos traz a biblioteca das ferragens aí das nossas barras que a gente usa aqui no Brasil. Vou pegar aqui 6.3 CA50. E venho aqui e escolho a forma que eu quero. Aqui já está certinho e bacana. Venho aqui e simplesmente coloquei ali o meu vergalhão. Deixa eu fazer de novo. Ó. Venho aqui em armadura. Vergalhão. Plano de trabalho. Plano de trabalho atual. Orientação. Paralelo ao recobrimento. Paralelo ao plano de trabalho. Venho aqui. Eu quis fazer o seguinte, ó. Se eu ficar apertando espaço agora, eu mudo aqui as posições da nossa dobragem ali de... Da nossa amarração, né? Do nosso vergalhão. Apertando barra de espaço. Ok? Vou colocar pra cima aqui desse lado. E agora, eu quero colocar... Simplesmente, as barras longitudinais. Agora é diferente. Agora a gente coloca perpendicular ao nosso plano de trabalho. Eu esqueci de pegar a barra aqui. Deixa eu pegar uma barra aqui maior pra ficar bem destacado. Vou pegar uma barra aqui de 20 CA50. E ela tá aqui. Ficou bem destacado, né? Vou fazer o seguinte agora, ó. Se eu clicar aqui... Tá vendo? Ele já delimita aqui o meu espaço aqui dentro do meu estribo. Que é essa área de recobrimento. O que eu vou fazer, ó. Clico aqui em conjunto. Eu quero três peças, tá? Vou colocar um número fixo de três. Olha só o que acontece. Ele já me coloca as três lá. Da forma que eu quiser fazer a modelagem. Coloquei três aqui embaixo. E vou colocar... Dois em cima. Tá pronta a nossa modelagem, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte agora, ó. Deixa eu fechar todas as outras vistas. E vou abrir aqui simplesmente o modelo 3D. Nós modelamos essa viga. Percebam que... Deixa eu isolar aqui também nessa vista. Deixa eu isolar esse elemento. Só que eu não posso isolar ele por completo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Selecionar toda a viga. Filtro. Verificar aqui. Vergalhão estrutural. Ele tá selecionado. E vou selecionar essa viga aqui também. E vou isolar esses dois elementos. Olha só. O que eu faço aqui agora? Pra poder ficar visível. Tá vendo que a minha barra aqui, ó. Se eu vier aqui e colocar simplesmente estrutura de arame. Eu consigo ver aqui, ó. O nosso estribo. E consigo ver aqui as nossas barras longitudinais. Só que se eu colocar aqui como sólido, como realista, ou por consistente. Eu não consigo enxergar. Deixa eu colocar como realista. Como que a gente faz isso? Seleciono tudo de novo. Utilizo a ferramenta filtro. Marco o vergalhão estrutural. Venho aqui em estados gráficos, exibir estados de visibilidade. Clico em editar. E essa vista que eu tô aqui é 3D, certo? Eu marco aqui vista não obscurecida. E marcar e vista como sólido. Tá? E aqui dá ok. Agora, as nossas ferragens aqui aparecem normalmente. Posso vir aqui. Simplesmente selecionar todas aqui. Quiser mudar aqui pra 12,5. Vou mudar aqui pra 12,5. 12,5. Quero mudar só essas duas aqui de cima. Posso vir aqui e mudar pra 10. E os nossos estribos estão ali. Olha só. Agora, por que que não apareceram todos os estribos? Por quê? A gente colocou um só. Eu posso vir aqui também, selecionar o estribo. Colocar aqui. É o espaçamento máximo, que é o espaçamento que eu quero entre os estribos. E aqui tá a cada 100 milímetros. Eu vou colocar a cada 200 milímetros aqui, que seria 20 centímetros, né? Deixa eu configurar o teclado. 200. Olha só. Ele me coloca um estribo a cada 200 milímetros. Sendo que eu tenho uma opção aqui, ó. Nessa caixinha, se eu desmarcar, ele vai sumir aqui com o meu último estribo. E se eu marcar ela novamente, o meu último estribo aparece. Mesma coisa do lado de lá. E aqui eu posso usar uma série de controles aqui, ó. Pra poder configurar esse estribo. Posso pegar a nossa barra aqui também. Vem aqui, esticar. Diminuir. E posso fazer até o seguinte, ó. Clicar na barra e editar o croquis. Selecionar aqui uma linha. Colocar um gancho aqui pra cima. E dar ok. Olha o que acontece. E tem aqui todos os parâmetros aqui de configuração. Pra gente poder aumentar ou diminuir aí essa ferragem. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos botar todos os elementos aqui. Olha lá. Nossa viga baldrame está armada. E é assim que arma uma viga de concreto. No Revit, pessoal. É assim que a gente faz a modelagem da armadura. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses comandos. Sobre quaisquer outros comandos. Alguma dúvida em geral no Revit. Fiquem à vontade pra usar a seção de comentários. Comentem aí que eu teria um prazer em responder vocês. Muito obrigado por acompanhar o Engenharbin. Não se esqueçam de acessar a nossa página no Facebook. Curtir. Eu é o Engenharbin. Facebook.com.br Engenharbin. Assinar o nosso canal. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima.